No aplicativo da GT saiu hoje uma informação de um novo código, então vou resgatar nesse vídeo qual que é esse código, mostrar pra vocês como resgata, pra quem ainda não sabe como resgatar, e pro vídeo não ficar curtinho demais também, eu vou dar algumas informações, dicas que eu utilizo aqui na minha conta, onde eu acelero algumas espécies de drops, então seriam algumas dicas pontuais que eu tenho na minha conta, que eu acho que eu não compartilhei nenhum vídeo que gostaria de compartilhar com vocês, quer dizer, alguma sim, né? Mas não é em todos os vídeos que eu compartilho. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXX Awakening, bora! Então, indo aqui no aplicativo da GT, eles postaram o banner, tá? Do código, então quem não tem PC, por exemplo, né? Tá vendo aqui, que é um emulador de celular, né? Pra quem não sabe. Clica aqui em gift code no aplicativo da GT, beleza? Se você não usa o aplicativo da GT, pode baixar, né? Mas você não precisa do aplicativo da GT pra usar o código, você vai precisar do site. O site é esse daqui, o link sempre fica na descrição dos vídeos, tanto no celular, quanto no PC, vocês podem clicar aí, beleza? E vocês vão precisar de usar o login GT aqui pra vocês conectarem. Conectou pra recompensa ir para o seu e-mail na sua conta, né? Que vai vir para cá. Então, deixa eu só deletar isso tudo aqui, e aí a gente já vai ver o que vai chegar depois. Ok? Zerei tudo aqui, então bora para o código. Cadê o código onde tá? É esse daqui, ó. O código tá aí na capa, né? Love Sansei Awakening 2023, né? Love SSA 2023. Como morando aí o dia dos namorados. Então, NASA global, né? E como eu estou logado, preenche automaticamente aqui o meu servidor. E é isso, se você tiver mais de uma conta no servidor diferente, você vai ter que vir aqui e trocar, pra não ir pra conta que você não gostaria. Tudo maiúsculo, pelo que pareceu lá, então Love SSA 2023. Deixa eu dar o CTRL C aqui. E vamos ver se vai dar o código. Receba com sucesso, faça login no jogo e receba suas recompensas na caixa. Então, ok? Enquanto chega, eu vou dar aqui as minhas dicas de como eu otimizo alguns recursos aqui e acelero alguns processos meu. Por exemplo, do Despertar Armadura. A gente já sabe, né, que o Miro Divino vai chegar aí com o seu próximo CR. Eu já fui lá na minha continha, né, aqui no inventário e fui conferir os fragmentos meu do Miro Divino, pra saber o tanto de fragmentos que eu tenho dele. Tenho 35, então eu vou precisar ter 40 fragmentos. Ou seja, todo o Despertar Armadura que tem ainda na sua conta, dá uma olhada lá. Obviamente, quem tem muito Despertar Armadura vai dar uma preguiça, dá uma olhada. Mas pelo menos prioriza, sei lá, os três próximos que eu quero. Verifica quem que você tá abaixo dos 40 fragmentos. começa a pedir auxílio da Legião. Principalmente quando você já sabe que já tá com todas as peças, tá fácil de fechar e tal. Já começa pra você não terminar o CR e ainda ficar faltando fragmento, tá certo? Então, eu já tenho os fragmentos do Oxeus, né, já tenho os fragmentos ali de nem sei mais quem que falta. Acho que só o do Oxeus mesmo. Então, o Miro já tá chegando aí, eu não tenho os fragmentos dele. Vou correr atrás dos fragmentos do Milo, beleza? Ah, mês que vem foi anunciado aí que teremos o Despertar Armadura do Camus Divino. Ó, já começaram. Pra conseguir aqui 35 fragmentos, são 40 menos 3, vai dar 37 dias. Então, já fica aí uma das dicas pra vocês. Amanhã, teremos o evento do Gacha, né? É um evento que mensalmente dá pra gente pegar um livro azul extra e muitas, muitas flores mesmo, né? Aqui o print não é de flores, mas enfim. Eu gasto 15 mil diamantes por mês nesse evento. Eu sempre tento manter mais de 15 mil diamantes aqui, porque eu vou gastar 15 mil diamantes nesse evento. Não gasta 15 mil, porque a gente pega umas moedinhas extra, né? E cada moeda é 50 diamantes que a gente economiza. Mas vai dar mais de 14 mil, né? Vai dar, sei lá, uns 14.500, por exemplo. Então, arredondo pra 15 mil diamantes. E eu deixo alguns diamantes extras, por causa que... Ah, se tiver algum evento que tem que comprar alguma coisa com diamante que a gente não tem há muito tempo, né? Que antes tinha um evento do Yoga, que a gente comprava muitos recursos mais baratinhos, mas enfim... Mas, sei lá, vai que dá na tela aí da GT e ela lança algum evento que dá pro diamante. Então, eu gosto sempre de deixar diamantes aqui. Mês passado, eu tive que comprar muitas gemas avançadas, né? Porque quando eu peguei dois oneiros por fragmento pra fazer vídeo pra vocês, eu gastei minhas gemas. E aí, eu tive que gastar diamante comprando gemas. E mês passado, eu não fui no gacha de flores, porque eu não tinha 15 diamantes. Tinha lá 5.000, 6.000, eu falei, não. Vou pegar livro picado, esquipei o gacha do mês passado. Esse mês, eu já tenho o suficiente aqui e vou conseguir um livro azul extra com o evento do gacha. Beleza? É um evento muito, muito da hora. Acelera demais aí as suas flores pra vocês liberarem o mixi. Que pra quem não sabe, pra liberar o mixi, você precisa... Olha, que delícia. Posso escolher mais um personagem, serafino. O que que acontece? No mixer, você só libera quando você maximizar alguma casa, que é nível 5, level 160. Demora muito tempo, né? Inclusive, eu vou deixar meu vídeo nos cards de quando eu desbloqueei, pra vocês estenderem um pouquinho mais do misturador de flores. Caso vocês ainda não conheçam, é uma coisa bem mais indie game, né? Você custa liberar aqui o misturador de flores, que você dá bônus extra pra uns personagens aqui que você for evoluindo, tá certo? E é isso, é muito importante. E eu não recomendo que você gaste... Ah, eu tenho 5 mil diamantes. Vou gastar 5 mil diamantes? Não que você... Sei lá, você pega 7 fragmentos, né? Se multiplicar 5 mil vezes 3, vai dar 21 fragmentos. Sendo que era pra você fechar 30 fragmentos, mais um tanto de baús, mais OP que tem nos últimos. Então, recomendo você sempre manter aí mais de 20 mil diamantes. Ou nem, mas eu não tenho gema pra rodar o gatinho da fortuna, que é outra meta também. É... Ah, e você gasta gema, gatinho da fortuna principal, né? Então, outra meta minha é sempre manter aí os mais de 600 gemas todo dia primeiro de cada mês. Mas eu tenho que ter aí, primeira e segunda-feira, né? De cada mês, eu já faço a matemática pra ver se eu vou ter mais de 60 gemas pra eu rodar o meu gatinho da fortuna full. Então, essas já são metas fixas. Agora eu tô com bastante gema, como vocês podem ver. Aí eu decido, ou dou 60 gemas diárias, porque tem gema e tem que gastar, né? Então, eu vou lá de quarta à segunda-feira, gasto 10 diários pra gerar food, pra pegar S repetido e virar upskill e, quem sabe, pegar o banner também. Embora eu esquipei aqui o money gold, que eu não preciso de upskill dele, né? O meu tá 1, 4, 5, 5. Então, já tá o quê? O 2, 4, 5, 5. Ou você pode ir aqui na troca limitada, que não tem aqui, mas já dando a informação. Na troca limitada, ou você pega o livro azul, ou você pega upskill, né? Dá pra você pegar aí 2 upskill de algum personagem por 50 gemas. Eu não gasto 60? Não gasto 60, porque eu tenho 23 de restituição. Né? Se você gastar 60 na semana, você vai gastar 23, se eu não me engano. Então, vai dar 60 menos 23. Que dá 37, né? 60 menos 23. É, 37. Então, eu não gasto 60 gemas. É pouca gema, pra falar a verdade, que gasta aí dando 60 gemas por semana. Por isso que eu tenho muito food, tenho muito 6 estrelas, porque eu acho interessante essa parte fora dos upskill aí de personagens aleatórios. Por isso que esses personagens mais antigas aqui na conta, minha, maioria já tá com 3, isso que o 5, né? Olha lá, ó. E eu nem gastei livro azul neles. Ah, o Shark, eu não tive muita sorte, não. Olha o Camus. 4, 5, 4, 4, 3. 5, 5, 5, 4. Já tá quase ficando tudo 5. 1, 5, 4, 5. Olha o Aphrodite. Tudo 5. Sendo que eu não gastei nenhum livro azul no Aphrodite. Porque eu vou dando esses 10 tiros diários, exceto na terça-feira. E aí eu vou pegando cópias de personagem. E eu vou pano esses mais antigos, né? Igual aqui, ó. Quem faz questão? Ninguém. Ninguém faz questão no MDM. Mas, enfim, vai vir muitos flop, mas vai vir alguns mais OPzinhos, né? Vai vir uns canos de gêmeos aí, ó. Meu cano de gêmeos tá mais da hora. Shiryu Divino. O Shiryu Divino, quando eu peguei ele, eu deixei ele 3, 5, 1, 5. Ele já tá 5, 5, 4, 5 só com cópias extras, né? Depois que ele foi acrescentado na pool também. Então, é isso. Eu gosto de utilizar essa mecânica aí das 60 semanais. Por isso, não somente pelas cópias, porque tem mais chance de vir uma cópia S ruim do que uma cópia S boa, né? Do que eu gostaria. Mas também pra gerar fluid, pra aumentar pra 6 estrelas. Mas, eu recomendo vocês focarem principalmente nos meta, né? Principalmente cano de gêmeos, XMM, que tá lá com volume de habilidade de ética limitada. São personagens OP hoje. E dá pra vocês deixarem eles maximizados também. Tá certo? Então, essas foram algumas dicas adicionais, né? Que eu gostaria de passar pra vocês. Se vocês nunca viram algum vídeo meu passando essas dicas, já fica aí também. E agora, vamos ver a recompensa do Gift Code, né? Mas antes, não esqueça de checar uma moral com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E bora, que já chegou aqui. E veio 5 fragmentos de Livro Azul. Olha que delícia. Então, é um código legal, né? Não veio aquele que ultimamente estava dando de... Como é que se diz? De gerar aquele... E criar o seu cosmo perfeito, que demora muitos séculos, né? Pra pessoas ansiosas, que eu sei que a maioria de vocês é ansiosos aí. Fragmento de Livro Azul, você já usa mais rápido do que criar o cosmo. Que, por exemplo, até hoje eu nem criei, mas também nem tentei. Tá certo? Então, é isso. Obrigadão aí pela sua audiência. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Desses dicas aleatórias aí que eu passei pra vocês. E se vocês têm mais algumas dicas aí de gerenciamento da sua conta, que você nunca viu ninguém passando elas, deixem nos comentários. Quem sabe eu posso comentar em algum futuro vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho